E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos pra mais um vídeo, gente. É o seguinte, presta atenção. Olha o que que tá acontecendo aqui. Juliette e Pocah conversando, as duas, né? As duas estavam conversando aí. A Juliette começou a brincar com a Pocah imitando ela e chamou a Pocah de Pato Donald, cara. Porque a Pocah tem um bicão, né? Um beição, um lábio grande. Aí ela falou... Ela chamou a Pocah de Pato Donald e ela imitou a Pocah. Vamos ver esse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like só pra dar um descontraído, o vídeo pra descontrair. Também segue a gente lá no Insta, primeiro link da descrição. Acabamos de me contar a novidade que eu vou mostrar pra vocês, a novidade agora. Só se inscreva porque a gente quer chegar a 100 mil inscritos pra ativar essa novidade aqui no canal. Vamos ver. Bom, gente, a novidade é essa aqui, ó. Vai ter banner novo no canal assim que a gente chegar aos 100 mil inscritos, tá certo? Me segue lá no Insta. O Insta é esse aqui, falta bem pouco pra... Eita, caiu a internet. Mas dá pra ver o vídeo. Eu acho que dá pra ver o vídeo aqui. Caiu a internet. Eu ia mostrar o banner pra vocês e deixa pro próximo vídeo. Vamos lá. Ai, Pocah é só criar de quebrada do que de cassias. Poucas ideias. Poucas ideias. Eu falo direito, Pato Donald. Pato Donald. Eita, Pato Donald foi bom, hein, gente? Deixa eu ver se eu conto a novidade atualizou aqui. Eita, Pato Donald foi bom. Olha quanta notificação nesse Instagram. Tá uma maravilha, graças a Deus. Gente, primeiro link na descrição do meu Instagram. E a novidade é essa aqui, ó. Olha que beleza. Essa thumb, assim, essa fanart. O fanface foi muito legal. Olha aqui como ficou bonito as luzes captadas, assim. Ficou também legal a capa. A capa vai ser essa. No canal a gente vai colocar a capa e o perfil. Vai ficar bem legal. Mas o canal precisa chegar aos 100 mil inscritos pra gente mudar a cara do canal. Beleza? Conto com vocês. Para vocês me ajudarem nessa parte, tá certo? Se inscrevendo aí no canal, você que é novo no canal. Ou você que já é aqui veterano do canal. Mas vai aí, compartilha o vídeo. Pede pra se inscrever. Pede pra todo mundo se inscrever pra gente chegar aos 100 mil inscritos logo, beleza? Conto com você. Muito obrigado pelo carinho e participação de todos. E essa é a Juliette que faz a gente dar risada todo dia. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta.